Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu acordei com uma dorzinha de ouvido chata hoje, não sei porquê Tô com muita dor nesse ouvido esquerdo aqui Começa com uma coceira, fica tipo uma semana coçando, coçando, coçando Aí eu tipo tento coçar com o cotonete, mas eu não coloco lá no fundo assim Porque eu sei que machuca E aí hoje acordou inflamado Eu já tive isso uma vez na vida, então pra resolver o problema Eu já tomei um anti-inflamatório, acalmou a dor Porque eu não tava conseguindo encostar no meu ouvido Aqui atrás assim, ó, doía muito Agora eu tomei um anti-inflamatório, diminuiu um pouco a dor E o Bruno fez uma compressa de pano quente pra eu colocar assim no ouvido Então eu fiquei deitada uns 20 minutos com uma compressa bem quente assim no ouvido E também ajudou a diminuir a dor Só que eu já marquei o torrino, né? Então marquei pra hoje à tarde mesmo Porque provavelmente meu ouvido tá todo inflamado por dentro E provavelmente eu vou ter que ir pra antibiótico Como foi a outra vez que eu tive isso Então já marquei porque eu não quero ficar sentindo dor Tem o plano de saúde, então vamos usar o plano de saúde É por isso que a gente paga mesmo Tô aqui tomando meu chazinho na caneca Olha se não é meu bebê E aí à tarde eu tenho médico, tenho que ir no correio e tenho que ir numa loja Então eu vou levar vocês comigo E do mais, não saia daqui sem se inscrever no canal E me siga lá no Instagram pra você não perder nada, 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 nada daqui, tá bom? Então é isso e daqui a pouco eu volto Gente, vim aqui agora pro closet e vou me arrumar Quero tentar começar a passar o dia arrumadinha, sabe? Porque eu gravo muito stories Eu sempre gravo vlog aqui pra vocês E não sei, às vezes a gente se arruma, se sente melhor, né? Enfim Eu vou fazer aquela técnica Deixa eu só achar o meu pincel Aquela técnica, gente, que eu já ensinei vocês Usar o protetor solar misturado com uma base E o BB Cream, no caso esse daqui é o BB Cream da Vizela Que eu gostei muito Ambos são da Catita E vocês têm cupom de desconto Que é Tummy10 Lá na Catita, tá? É só dizer que vocês são seguidoras da Tummy Que vocês têm desconto Então ela tem muita novidade lá, gente Muita novidade mesmo, assim O que eu faço? Eu pego protetor Passo Tem que ser esses branquinhos, tá, gente? Tem que ser esses protetores bem branquinhos Se for, tipo, esses assim Que são coreanos Que são em gel Não dá certo Tem que ser em creme E aí a gente pega o quê? Um pouco de BB Cream Pra misturar com essa base Aqui, ó Acho que peguei até muito, hein? Ó, aí você passa assim E faz uma misturinha Aí eu não gosto da textura Que fica de pincel, tá vendo? Aí eu faço o acabamento Com a esponjinha E fica uma pele protegida E com uma cobertura leve, assim Eu gosto muito dessa técnica Fica uma pele super natural Nem parece que você tá maquiada, sabe? Além de estar super protegida, né? Prontinho E agora eu vou terminar a pele Eu passo um pó Porque eu sempre selo essa pele Eu não gosto de ficar com a pele Só com a base Então eu vou passar um pó Um blush E um rímel Acabou Aí de repente eu ouço um neném Chorando na minha porta Olha aqui Quem veio ficar com a mamãe? Ó lá, ela deita em cima do meu tapete Quer ver? Né, Pérola? Deitou Sentou, né filha? Vai ficar aqui fazendo companhia pra mamãe? Chorando aqui no porta do closet Bem desesperada Bem abandonada Falei, entra minha filha Fica aqui comigo Amores Cá estou Prendi o cabelo aqui Tô aqui no computador, ó Fazendo minhas coisas Como vocês sabem Eu tenho uma editora de vídeo E ela edita os vídeos pra mim E agora eu vou subir o vídeo lá pro canal Que é o vídeo de segunda-feira No caso, cuidados com a pele no inverno Tô toda descabelada, né? Meus cabelinhos novos nunca deixam de ser novos Nunca ficam velhos E enfim Aí sempre de manhã eu venho aqui no computador Eu vejo o vídeo que a minha editora mandou pra postar Vejo se tá tudo certo Eu tava fazendo algumas coisas da minha empresa também Da Laço de Vento Então eu acabei nem gravando pra vocês um pouquinho mais cedo Agora já são 10h30 da manhã Então comecei a gravar o vlog às 9h Aí me arrumei Fiz as coisas da Laço de Vento E agora tô aqui E bora lá continuar trabalhando, né? Eu tenho que colocar roupa pra lavar Aproveitar que tem sol Eu vou colocar a toalha de banho pra lavar E também eu quero fazer almoço Hoje vai ter estrogonofe de frango aqui em casa Porque já tem arroz cozido Então eu só vou fazer o frango mesmo Mas por enquanto continuamos aqui trabalhando Gente, falei pra vocês que eu tava montando álbuns, né? Eu vou deixar o meu Insta aqui embaixo Da Laço de Vento pra vocês conhecerem E eu tô montando o álbum da AXA Da Lua de Mel dela Eles foram pra Noronha, gente Fernando de Noronha Olha essa vista Que maravilhosa Não, vocês não têm noção Olha isso Não, Noronha é Noronha, né, gente? Olha que coisa mais linda Aí eu pedi a autorização dela Pra mostrar um pedacinho do álbum aqui no vlog E tô apaixonada, gente Apaixonadíssima Então se vocês Tiverem fotos guardadas E quiserem fazer álbum Dá pra fazer de foto de celular Dá pra fazer de uma viagem De aniversário De casamento Do que vocês quiserem fazer Dá pra fazer Mostrei pra vocês Aquele dia no vlog Que a Fernanda fez Do primeiro mês do Dudu Então Que é o meu afilhado, né? Então mesmo que não seja assim Um super evento Uma viagem Um negócio Ela fez com as fotos caseiras Do celular Do primeiro mês Do neném dela Ficou lindo Então se vocês quiserem É só entrar em contato comigo Lá no Instagram É da Laço de Vento Que eu passo todo o orçamento Pra vocês O orçamento dos álbuns Eu trabalho com duas linhas Diferentes de álbum A linha Smart E a linha Plus Mas aí lá É só vocês entrarem em contato comigo Que eu explico tudo pra vocês Tá bom? Agora chega de trabalhar um pouquinho São onze e meia da manhã E olha o que me aguarda Uma pia pra limpar O almoço pra fazer E um cesto cheinho de roupa Pra bater na máquina Aqui também ontem Eu troquei a cobertinha dos cachorros Então essas duas aqui Eu tenho que lavar E aqui também tem roupa Mas não tem muita Mas tem um pouco Então temos que lavar Essas toalhas Eu sempre começo pelas toalhas, gente Porque aí pelo menos Desafoga o meu cesto E junto com as toalhas Eu vou lavar Os dois aventais Que eu gravei vídeos pra vocês Não tinha lavado ainda os aventais Então Acho que é isso Já deu uma maquinada De roupa Só de toalha, gente Só de toalha O que tem na minha cabeça? Meias Tenho que recolher as meias E fazer almoço Bora lá, então Olha só, gente Saiu o almocinho aqui em casa Não gravei aqui no vlog Porque eu gravo lá nos stories Pra vocês Eu tenho uma aba no meu Instagram Nos destaques Escrito almoços E todos os almoços que eu faço Eu mostro lá O meu passo a passo O tempero Tudo Então aqui é Estrogonofe de frango Com arrozinho Batata palha E aqui, gente Fiz uma salada de acelga Pra mim Bem temperadinha Do jeito que eu amo Suco Que tá aqui atrás Aqui, ó Suquinho Batata palha Pratinho do Bruno O arroz já tinha Então eu esquentei Nesse potinho aqui mesmo E é isso Vamos papar Gente Já almocei Nossa, que claridade Agora é uma da tarde Eu vou me trocar Pra ir no correio Ir na loja que eu quero E ir na médica Ver do meu ouvido Que graças a Deus A dor passou Porque eu falei pra vocês Que eu tomei remédio, né Tomei um anti-inflamatório Pra desinflamar Mas eu sei que tá inflamado Porque eu sinto ele Tipo entupido Assim, sabe Então mesmo que eu não esteja Mais com dor Ainda dói pra deitar Desse lado Tipo se eu coloco O ouvido assim Na dói E eu só sei dormir Desse lado Então até hoje à noite Esse lado precisa Estar bom E enfim Vou me trocar E vou pra lá Pra resolver isso Porque agora é uma hora E três e vinte Minha consulta Mas o correio Fica no shopping E a outra loja Que eu quero E fica no outro shopping Então eu preciso ir em dois shoppings As lojas abrem Às duas da tarde Então eu tenho Das duas às três Três e pouquinho Pra dar uma olhada nisso E eu acho que o correio Tá aberto antes das duas Então eu já vou antes no correio Faço o que tem que fazer E depois eu só fico Em função da loja Porque eu preciso Comprar álbuns Pra guardar Ah, eu não contei pra vocês Gente Calma, calma, calma Tô indo na loja Pra quê? Porque chegaram as fotos Eu vou mostrar pra vocês Os takes de quando chegaram As fotos aqui em casa As fotos que eu mandei revelar E aí agora eu preciso ir Comprar álbuns Por isso que eu vou na loja Então eu vou deixar Rodando aí Pra vocês conferirem As fotos O jeito que chegou A embalagem tudinho Gente, tô fazendo esse take Aqui no sábado à noite Porque ontem Chegou essa encomenda Linda aqui em casa E eu tô me segurando Pra abrir Vocês já sabem o que é, né? Só pelos álbuns Vocês já sabem o que é Sim, gente As minhas 1500 fotos Chegaram lá do G&A Lembra que eu mostrei Pra vocês em vlog Que eu tava mandando Os pedidos pelo site E tal Então, gente Chegou Tá tudo aqui Veio super bem embalado Eu deixei fechado Justamente pra mostrar Pra vocês Ainda, ó Tem mais plástico bolha Que eu tirei E veio embalado Também numa caixa De papelão Então, assim Não amassou Por mais que seja fotos, né? Veio lá de Santa Catarina Aqui pro Espírito Santo Não amassou as fotos Eu vou abrir E mostrar pra vocês Todas as fotos agora São 1500 Tenho muita foto Pra colocar em álbum Inclusive Tô só com dois álbuns Desse E mais um Que tá lá embaixo Então são três Vou ter que até Comprar mais álbuns Pra colocar todas as fotos Mas queria indicar pra vocês Que a embalagem No sentido de vir Bem protegido Não amassa 100%, viu? Como eu falei pra vocês É só vocês Acessarem o site da G&A Também Ou o Instagram deles E fazer a sua encomenda De fotos também Gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha só Eu fiz pedidos De mais ou menos 150 a 200 fotos Então esse daqui É um pedido E o legal é que eu separei Tudo por ano Também Tá vendo? Aqui, ó Tá escrito que Eu combinei as fotos Com o Fernando Porque eu Por anos Assim Tipo, cada Cada pedido desse É parte de um ano Justamente pra que as fotos Como são 1500 Eu não queria que elas Ficassem todas bagunçadas 2016, 17, 18, 19 e 20 Então eu fiz cada pedido Separado Tudo por ano Certinho Porque aí, ó Vem um pedido assim Eu já sei que isso É uma sequência de fotos Elas estão em ordem Entende? Então mesmo que você revele Muitas, muitas fotos Olha isso aqui, gente Tá vendo que é do nosso pedido De casamento? Essas fotos eu reconheço É do meu pedido De casamento Eu mandei revelar Muitas fotos do nosso pedido De casamento Do meu pedido, né? Que o Bruno fez pra mim E... Ai, gente Eu tô doida pra ver Tô doida, doida, doida Pra ver Sério Vou abrir aqui E vou mostrar pra vocês agora A qualidade das fotos Gente, olha a qualidade Dessas fotos Do meu pedido de casamento Aqui também Do meu pedido de casamento Olha, gente Olha a qualidade disso Olha os detalhes Até o cabelo voando Aparece, gente Qualidade mil por cento É papel fotográfico de verdade Olha só É papel fotográfico isso aqui Não é aquelas... Aqueles papéis fininhos Que a gente encontra Pela internet Que a qualidade sai horrível, gente É papel fotográfico mesmo Olha a qualidade disso E olha só que legal, gente Nessa foto Eu tava escolhendo No provador da loja O vestido de casamento Que eu ia usar E eu nem sabia Pra onde que eu ia Quando eu escolhi esse vestido E foi o vestido Que o Bruno me pediu em casamento Olha que lindo Lembrando vocês, gente Que na G&A Vocês tem cupom de desconto, tá? Olha, tem muito... Olha isso aqui, gente Quem que revela uma foto dessa? Quem que... Quem que revela isso aqui, gente? Quem? Muito engraçado, né? Mas são os melhores momentos Aqui a gente morava lá no apartamento ainda Antes da mudança Antes da pérola Começo do nosso relacionamento, gente Muito legal Vocês tem cupom de desconto Eu vou deixar aqui na tela Anotado pra vocês O cupom de desconto Lembrando que vocês também tem Desconto progressivo Quanto mais fotos vocês revelarem Mais desconto vocês ganham, gente, tá? Eu ganhei mais de 50% de desconto Na revelação das fotos Porque eu revelei acima de 100 Então acima de 100 fotos Vocês já ganham um super desconto Então vocês têm Mais de 50% de desconto Pela quantidade de fotos Se vocês revelarem 100, 200, 300 fotos Vocês não precisam revelar 1.500 que nem eu fiz Mas se vocês quiserem Vale muito a pena Mas o que eu quero dizer Vocês têm mais de 50% de desconto Em relação à quantidade de fotos E vocês têm mais 10% do meu cupom Ou seja, vai dar aí, gente Mais de 60% de desconto Em relação ao pacote completo, né? Tanto ao desconto do próprio site Quanto com o nosso cupom de desconto Aqui das minhas seguidoras Então vai lá no site da GA Não esquece de usar o cupom, gente Não esquece de usar o cupom, tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar Olha a qualidade disso, gente É foto de verdade Tô apaixonada E olha o que eu já vou fazer Colocar nos meus álbuns, claro Gente, amei a cor desse batom Não é o Amora, por incrível que pareça O Amora da Nivea Ele tem a cor bem parecida É esse daqui, ó É o Balmy Up Ele é da RK By Kiss Eu achei uma cor bem bonitinha no lábio, né? Soltei o cabelo Gente, não tenho mais espelho Pra mostrar look do dia pra vocês Meus cachorros conseguiram quebrar Aquele espelho da sala De corpo inteiro que eu tinha Mas deixa eu mostrar aqui, então Tô indo com uma calça Que ela é assim Dobrei aí embaixo Coloquei essa sandalinha aqui Eu amo essa sandália E essa blusinha aqui Vou escovar o meu cabelo E estou pronta pra ir Esse é meu lookito E aí, na rua Não vou ficar filmando tanto Porque é ruim filmar com o celular Com o celular não Com a câmera Então eu acho que eu não vou nem levar a câmera Vou levar só o celular E vou fazer alguns takes com o celular Mas não vou ficar gravando muito Porque, ah, eu não gosto de ficar pegando celular E coisa assim Ainda mais com esse negócio de pandemia Lava a mão Passa álcool gel Cuida disso Cuida daquilo Usa máscara Entendeu? Então é muito empenho Minha máquina acabou de repitar Não sei se vocês ouviram Ela acabou de bater minhas toalhas Vou estender a roupa E vou sair Achei, gente Aqui são alguns álbuns Esses aqui é o que a gente já tem Na verdade, esse aqui é o que a gente já tem Mas eu não queria pegar todos iguais Tipo assim, pegar mais desse preto, sabe? Esse preto já vai ser pras fotos de 2018 Então eu não quero repetir a mesma coisa pra 2019, 2020 Eu acho que eu vou escolher alguma outra capinha Alguma, tipo esse daqui Que eu quero fazer por ano, sabe? Então tipo, ah, esse um ano Aí esse, tipo, esse de outro ano Fazer assim, meio que temático, sabe? Vamos ver o que eu vou encontrar Gente, achei os álbuns Depois eu mostro pra vocês a capinha Mas deu bem certo com o que eu precisava Ainda bem Gente, voltei! Gente, senta aqui Vamos sentar e conversar? Vamos Fui na médica Vê do meu ouvido Que tá todo doendo Acreditam? Não tenho nada Nada no ouvido Não tá inflamado Não tá machucado Não tem nada Não sei que Cristo que tem nesse ouvido Aí eu marquei um exame Pra fazer quarta-feira de manhã Vocês vão assistir esse vídeo na quarta? Então hoje de manhã eu estarei fazendo exame Sério, não sei, gente Ela falou que não tá inflamado Não tá nada Tá igual a esse aqui 100% 100% bala Não sei o que aconteceu Agora, como eu disse Eu tomei anti-inflamatório de manhã Ainda não voltou a dor Mas eu sinto que tem como se eu fosse alguma coisa Tampando o meu ouvido, sabe? Não me sinto surda Não me sinto nada Mas eu sinto que tem alguma coisa meio que tampando ele Mas ela me passou paracetamol pra dor E um outro remédio sublingual pra dor também Pra ver como é que eu vou ficar até quarta-feira E é isso, gente Não sei o que aconteceu com o meu ouvido Não sei, vamos ver Esperar quarta pra gente fazer o exame E aí comprei os álbuns Vou mostrar pra vocês Que foi só pra isso que eu saí também, né? Pra ir no correio, comprar o álbum e ir pra ir na médica Bom, gente, esses aqui são os álbuns Eu fiz as contas da quantidade de fotos que eu tinha de cada ano E quantos álbuns eu ia precisar Então esse daqui vai ser do ano de 2017 Aqui, esses álbuns aqui maiores cabem 200 fotos E esses menores Esse menor cabe 120 Então eu tenho exatamente 200 fotos pra colocar em um álbum E 120 fotos pra colocar em outro Porque eu já escolhi as fotos pensando em quantas fotos cabem nos álbuns, entendeu? Então já estava tudo friamente calculado Então esse aqui vai ser de 2017 Que bem quando foi quando eu e o Bruno começamos a namorar Tanto que esse álbum aqui é praticamente só de foto minha e do Bruno Aí esse daqui são fotos extras, 2017 Aí 2018 são aqueles álbuns pretos que eu já tenho Então 2018 já está ok 2016 já está ok Também já tenho um álbum de 2016 Esse daqui é pra 2019 Que são 500 fotos Então eu peguei dois álbuns de 200 Olha, ele é assim, ó Momentos top Então são dois álbuns de 200 fotos E uma de 100 fotos Olha que bonitinho 100 fotos Então fica 500 fotos Exatamente o que eu precisava também Como eu falei, eu calculei tudo antes de mandar revelar E aqui o álbum de 2020 Que esse daqui é um álbum de 200 fotos Mas pra 2020 eu só tenho 110 fotos impressas Mas é porque o ano não acabou, né gente Então até o final do ano eu encho o álbum de 200 fotos Como a gente não está saindo de casa Não está viajando, indo pra eventos Saindo com os amigos, nada Não tem foto pra postar, gente Pra usar, pra revelar A gente não sai de casa e não tira foto Então assim, é o ano que eu menos tenho foto Literalmente Tipo no ano de 2018 Eu tenho 500 fotos Tipo a gente está na metade do ano Eu já deveria ter 250, né Pelo menos Tenho só 100 Então esse daqui é 2020 Ficou tudo meio colorido? Ficou Mas eu queria que fosse diferente mesmo Cada ano Justamente pra gente não confundir Agora é só separar as fotos E guardar nos álbuns Gente, esqueci de vocês Esqueci Agora são 7 da noite Eu cheguei em casa Era umas 4 e meia, eu acho Nem lembro se eu falei pra vocês o horário Mas tô aqui, ó Estudando Eu comprei um ebook E aí eu tô lendo o ebook E eu anoto tudo, gente Tudo, 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 ó Uma página Duas páginas Quatro páginas eu já anotei Só de um ebook Que tem 34 folhas E eu anoto tudo Todas as dicas Tudo que tem Tudo Eu anoto num caderninho Eu tô estudando sobre Vendas na Hotmart Como vocês sabem Eu trabalho com isso Se você ainda não sabe Como ganhar dinheiro pela internet Se isso é possível E tudo Vou deixar meu Instagram Do Guri Independente Aqui embaixo Me procura lá Me pede informação Eu ajudo vocês É possível sim Terminei Terminei não Falta fazer um post no produtinhos Mas acho que eu vou fazer só depois Oito horas da noite Tô com a bunda quadrada Dez, dez, cinco Sentada aqui Olha o copo que eu comprei hoje, gente Que bonitinho Eu não tinha nem um copo De deixar aqui na mesa Daí eu comprei esse Amor, o que você vai fazer pra nós, hein? Tô vendo o Gusta Tá vendo o Gusta? Sim Me conta O que você... Ai, Gusta, cala a boca Quietinho, quietinho O que você vai fazer pra nós comer? Um burro Ai, vai por na cabeça, amor Gente, eu vou fazer igual o Felipe Neto Eu acho que eu vou raspar meu cabelo O que vocês acham? E eu vou gravar um vídeo aqui pro canal Pra dar bastante views Porque não basta ser feio Tem que me dar dinheiro Ai, eu tô com fome Bota a pérola igual Tadinha, botar o canela Fazer uma pururuca Ai, gente Já fiz o almoço Agora, a vez do Bruno fazer janta Ele vai fazer hambúrgui Tem dois... Vou fazer hambúrgui fit Tem dois pães É tudo que a gente vai comer Um pão pra cada um e acabou Porque é só esse que tem em casa Não tem mais nada Aí ele vai fazer hambúrgui Com ovo e queijo E pão Isso porque não tem nada É que é o único pão que tem Eu quis dizer que não tem mais pão Então tá Enquanto você faz Eu vou fazer um xixi Para com esse cabelo Que eu vou raspar fora, menino sarna Tá, gente Eu vou fazer um xixi Me dá licença agora Adivinha quem tava com tanta fome Que nem gravou o hambúrguer O Bruno colocou o hambúrguer na minha frente Em duas mordidas Eu acabei com ele Esqueci de mostrar pra vocês Me desculpa Mas eu já mostrei em outros vídeos O Bruno fazendo o hambúrguer E é a mesma receita Então, se você acompanha os vlogs aqui do canal Você já sabe do que eu tô falando Agora, gente Esfriou Choveu Esfriou Já tô aqui, ó De manga longa Vou pegar uma cobertinha Pra ficar Bem quentinha Neste frio de Vila Velha Agora tá fazendo Quantos graus? 20 É que agora 22 Assim, já é frio Pra mim, gente Já é frio É 22 Aí, ó Viu? E pra mim já é frio Não quero nem saber Pra mim já é frio E a gente vai ver um filme agora Não sabemos qual Ontem a gente assistiu Corra Corra e assistam vocês também Porque o filme é muito, muito, muito bom E agora a gente vai assistir outro Vamos ver alguma indicação Algum filme E aí eu falo pra vocês Se o filme for bom Viemos deitar Já são 11 e pouco da noite E a gente tava assistindo Mentiras Perigosas Que é da Netflix mesmo É um filme bom Assim como a maioria dos filmes da Netflix E como aí E das séries também Que eu sinto muito isso Principalmente nas séries A história é boa O enredo é bom O passar do filme inteiro é bom O final Não é tão bom Mas assim, assistam Vale a pena É bem legal Bem surpreendente o filme Mas o final deixa um pouco a desejar O de ontem é muito melhor, né amor? Nossa O de ontem Nossa, o filme Corra É muito bom Muito bom mesmo Assistam em casa Que no cinema não dá, né? Gente, vou mimir agora Já estamos na cama A gente vai descansar Espero que tenham gostado do vlog de hoje Não saia daqui sem se inscrever Se você ainda não for inscrito no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E me siga lá no Instagram Que eu tô sempre por lá conversando com vocês Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo